O Tribunal Superior Eleitoral com representantes da União Europeia discutiu hoje o combate às notícias falsas, as fake news. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, disse que essas notícias falsas podem até anular o resultado de uma eleição. A preocupação é mundial e a justiça eleitoral está alerta. Neste evento com representantes da União Europeia e também das redes sociais e outras plataformas digitais, como as de pesquisa, especialistas compartilharam métodos para impedir que as informações falsas se multipliquem e causem danos à democracia e à liberdade de expressão. O ministro afirmou que o cidadão também tem de estar atento, não pode compartilhar notícias sem antes checá-la a fundo. E que as fake news são uma afronta ao voto do eleitor. Ninguém tem liberdade de expressão para derreter candidatura alheia e nem publicar notícia falsa que causa um dano irreparável à candidatura. Fux disse ainda que a justiça eleitoral pode até anular o resultado de uma eleição se ela for contaminada por notícias falsas. O artigo 222 do Código Eleitoral, ele prevê que se o resultado de uma eleição qualquer for fruto de uma fake news difundida de forma massiva, é influente no resultado, o artigo 222 prevê inclusive a anulação.